Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC O que você pretende comprar hoje Ou é muito particular e você não quer compartilhar Não, eu posso contar, gente, eu tava falando Acho que pro grupo inteiro, achei que eu até que já tinha falado Uns 500 mil vezes pra eles Eu quero comprar aquele negócio, fazer o fundi Acho que é fundi mesmo que chama, né? Isso, fundi Porque, olha, chega de água na boca, porque eu quero comer fundi Não pode bater um ventinho Não Lá na Argentina Que já acha que tá frio aqui O termômetro tá lá no 29 ainda Porque geralmente calor aqui é 35, 40 35 é a temperatura normal, a gente tá acostumada a lidar Tá no 29, um sol ainda desgramado E eu já tô com fundi na mão Faz o seguinte, coloca o ar-condicionado no 15 Aí, manda ver, vai Não dá nem sua dor aí no fundi Não vai mesmo Amiga, mas se você comprar, tira a foto Pra gente mostrar aqui no Babados Vou trazer pra vocês Com direito a morango, banana Ai, que delícia, uva O de queijo com flé mignon Sabiam que fundi é uma comida que eles dizem ser suíça, né? Só que na Suíça ele não é um prato assim, tão apreciado como é no resto do mundo É o nosso arroz e feijão É, é o nosso arroz e feijão Ai, que delícia, gente Ai, tudo bem, mas eu não moro na Suíça mesmo Eu aproveito os poucos dias de frio que aqui fazem Verdade Inclusive, essa jaqueta aqui, ó Desde 2000 e não sei, tarará que tá no guarda-roupa E hoje fez um friozinho Tava esperando a oportunidade Nossa, já queria usar Tá bom Vamos lá Vamos começar aqui Hoje eu trouxe A primeira coisa que eu trouxe foi um fofurômetro O nosso nível de fofurômetro aqui aumentando Com Joaquim Lopes e as suas filhas gêmeas Pietra e Sofia no colo Gêmeas Gêmeas Eu já falei que eu queria ser mãe de gêmeos, né? Papai coruja em dose dupla, né? E ainda ele coloca essa rede, essa foto em suas redes sociais E coloca assim Vocês já viram um professor polvo? Tem vários braços, segura daqui, faz dali E eu acredito que é realmente vida, né? De pai Na verdade, pode até ser uma criança só A mãe, principalmente, tá aqui no braço Atende o celular ali Pega a mamadeira, chupeta Tudo, né? Agora imagina dois O pé já tá aqui, né? Vai desenvolver novas habilidades Ó, topos Ai, gente, muito fofura De próximo aí, eu vim trazer um golpe pra vocês Que na verdade é bem... Ai, eu vi esse É bem conhecido, na verdade Esse é um golpe do bem Acredito eu Romana tava falando do seu relacionamento De como começou com a Locke E ela conta que ela caiu no golpe Que eles conversavam muito por direct, né? Do Instagram E o Locke mandou aquela mensagenzinha assim Ai, me chama no Whats Porque é mais fácil da gente se falar, né? E aí pegou... Uma vez pegou o número, Totó? Não tem mais paz Caiu na rede Caiu na rede Caiu na rede Amiga, eu achei que você ia contar do outro golpe Qual? Eu não sei se você viu nas redes sociais Tanto do Alô quanto da Romana essa semana Ela postou uma foto de um teste Como se fosse mesmo um teste de gravidez Mas não fica claro se é um teste de gravidez Vai por terceiros, né? Exato Ele ligou pra ela E ela tava numa consulta Por isso ela tinha feito aquele teste minutos antes E ela na consulta médica Ele regaçou com ela Ela me fala nos stories Você foi super grosso comigo Aí ele, olha Desculpa se eu fui grosso Mas é que eu fiquei bravo Por saber que você estava grávida Porque aí ela pergunta Você ficou bravo por ser pai de novo? Por eu estar grávida? Não, eu fiquei bravo por ficar sabendo por outro Quer saber pelos outros, né? Mas até que se explique tudo isso E ela justifique que não postou Para melhores amigos e caiu na rede Gente, mas olha Eu não julgo a Romana A família quase cresceu ali por um instante Quase, quase, né? Não, no Brasil já tinha crescido Não, já tava A pessoa tava pensando os nomes já Já, já tava tudo certo já Se faltava mesmo ali estar mesmo, né? Mas é isso Mas não julgo ela Não sabe por quê, Tati? Eu tenho mania de estar lá conversando Na verdade, minhas amigas Você mesma A gente conversa Tem hora que conversa pelo WhatsApp Tem hora que a gente manda alguma coisa E começa a conversar pelo direct, né? Esses dias eu tô conversando Não sei com quem Fui lá tirar uma foto Em vez de eu mandar pra pessoa Porque tem uma Lá no Instagram Tem uma opção Que você coloca lá assim, ó Ver apenas uma vez E eu cliquei no lado Que era tipo assim Postar E eu postei Um print Não, a sorte que Era uma foto minha A sorte que tipo Não era nude Não, não era nude Nem nada, não Nem aquela fofoca Falando mal de alguém Não, era foto de espinha Aí eu olhei assim Nossa, foto de espinha É, meu rosto cheio de espinha Aí eu olhei assim Sabe na foto do perfil do Instagram Fica coloridinho Quando você posta Falei, gente Mas eu não postei nada Quando eu fui ver Postei Meu Deus, postei Conteste, gente Pois é Golpes do Instagram, tá vendo? Show de bola Pois é Quem que é de próximo aí? Próximo aí? Olha, eu trouxe Na verdade assim Pra muitos é legal Pra poucos é chato Mas enfim Eu até entendo Essa colocação de Vladimir Britsch É Britsch, né? O nome dele? Vladimir conta que Ele não tem Nenhuma rede social Ele é zero Redes sociais Não tem nada Nenhum perfil Nem nada Lembrando que Vladimir, pra quem não conhece Não lembra Ele é marido da Adriana Esteves Ator, né? Também E ele conta E ele na verdade Se explica Da seguinte forma Né? É... Deixa eu só ver aqui Não quer saber Ele fala assim, ó Não quero saber O que Nenhuma pessoa Que não me conhece Fala sobre mim Nossa Entendeu? Assim Ele nem dá Tipo assim Pitaco pra positivo Nem pra negativo Porque eu Olha, Vladimir Eu particularmente Adoro seu trabalho Seu casamento Eu penso uma coisa legal De você Mas tem gente que não A gente conhece a internet Como que é As críticas Igual essa imagem De haters Pois é Essa imagem que ele tá Com cabelo curto Cabelo longo Muita gente Ah, ficou legal Não, ficou feio Então assim Eu acredito que ele se priva disso De coisas negativas Mas eu queria que você soubesse Que tem muitos fãs aí De você E a Adriana É verdade Essas fotos que ele poderia Colocar no Instagram Ele manda no grupo Da família mesmo Que é quem interessa Para a Adriana Para os filhos E aí tá tudo certo Gostei da posição dele Também gostei Já estive já Pra sair das redes sociais Mas justamente Por causa do trabalho A gente tem que manter Mas que realmente Causa uma dor de cabeça Às vezes O meu Facebook Estava desativado Quando eu vim trabalhar No grupo RCN E aí entre as solicitações Era reativar Reativar não tem como Pois é Por conta do trabalho Vamos pro TBT Vamos de TBT Vamos Quem que vai ser primeirinho Mari 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 Então vai lá Mari Olha gente Eu tava nessa festa Só não tava na foto A Mari escolheu a dedo Ai a lá Essa eles não estão Vai essa Vai essa que eles não estão Mentira Gente Como diz minha avó Esfriou Minha filha Esfriou Esfriou A gente já lembra De um quentão De uma festa junina Essa daí foi a nossa Festa junina aqui do grupo A última Vocês estavam A última Na verdade A minha primeira e última Não tinha ido em nenhuma outra Essa foi a única Também foi minha primeira E última Em 2019 E aí eu queria Dar um beijo Pra essa nossa Na verdade Todo mundo que tá aí É da nossa equipe Menos a Pins Que não está mais com a gente Mas fazia parte Da nossa equipe Mas está aí Evelyn O Léo Matheus PH Dani E a Pins E eu E você E olha só Todo mundo numa festa Sem máscara Oh meu Deus Ai que saudade Outros tempos Bons tempos Outros tempos É verdade Outro dia eu até Li algo sobre isso O mundo pré-pandemia O mundo pós-pandemia Isso era na era Antes da pandemia Que coisa né Antes da pandemia Um marco na história Vamos com o meu agora Vai lá Tati O meu aí Todo mundo também Nessa glomeragem aí toda No banho de lama Isso aí foi numa Não é bem uma competição É um evento esportivo Que é a Esparta Que ocorria todos os anos Em outubro Em São Paulo É um evento muito parecido Com a Bravos Que ocorre Em Curitiba Também anual E foi no autódromo Lá em São Paulo Nessa Esse banho de lama Porque era a prova De que a gente tinha Que mergulhar na lama Pra atravessar E depois o outro Era se rastejar Porque tinha arame Nas costas Então tinha que passar rastejando E a gente faz assim ó Nessa maior diversão Porque eu gosto Dessas coisas É bom Eu gosto dessas aventuras É gostoso sim Lamear né É E aí na foto Tá eu Bruno Meu noivo Isso Minha amiga E também uma outra galera Que foi junto na excursão Com a gente aqui De Três Lagoas Show de bola Show de bola Saudade Foi a última edição Da Esparta Em 2019 É 2020 não teve Depois já havia A pandemia né Em 2020 teve uma versão Online Mas eu não participei É como é que você faz Isso em casa Online Que chato A gente faz a pocinha Em casa daí Não aí você faz Sei lá Saco de arroz O peso Com toda aquela emoção Que tava ali deles Todo mundo junto Quando você faz em casa Não tem graça Vamos lá O meu TBT É de muito Muito tempo atrás Sem barba aí Lá em Cascavel E o detalhe aqui Junto com o João Diego Que é um colega lá De Cascavel É que eu estava Com um Macbook na mão E ele Também Também é O HP dele O Harry Parker Ele transformou Comendo uma maçã E colocando ela Pela metade Na capa Do notebook Pra fazer Pra ficar igualzinho Um pouquinho mais laranjadinho E dá pra passar por caju Já é É que tá bem Mas é isso Totó Mas é outra pessoa Você podia nos apresentar Aquele Antônio Luiz De qualquer Sem barba É Olha isso É uma coisa assim Olha isso Tá Deixa a Marta ouvir você Era um evento da rádio Não, não Aqui a gente tava trabalhando A gente é dentro do estúdio Era só pra dar risada mesmo É só pra dar risada mesmo Tá certo Muito bacana Adorei Adorei você sem barba Obrigado Podia vir sem Obrigado E eu lamiada Você adorou também Adorei também Ah meu Deus A pele mais brumbeada Assim né Um brilho Adorei Maravilha Mais alguma coisa Fechou 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 Amanhã tem mais Amanhã tem sorteio Amanhã sexta-feira E tem sorteio Isso Pode mandar aí Banho e tosa Mas tosa higiênica De presente pro seu pet Manda foto aí Pro nosso 999840163 Do pet Do pet Coloque ele pra assistir a gente Ou pra ouvir do lado radinho Se puder traga ele gente Pra gente tirar uma fotinha aqui É Isso mesmo Se puder pode trazer Isso mesmo A gente pega no copo